Você consegue ver o Tietro Amazonas? E você quer ver a cruz da cúpula? E você quer ver? Nós estamos pensando em frente de Manaus? E você quer ver o Tietro Amazonas? E você quer ver? O prédio está fechado. Oi, pessoal! Muito boa tarde, Brasil! Boa tarde a você que me assiste, você aí no Brasil, que está acompanhando em qualquer lugar, sul-defe, sul-defe, nordeste. Você é de Manaus! Estamos nesse domingo maravilhoso! E mais uma vez, nós estamos com o Safari Amazônico pela empresa Bolívio Cardeiro Turismo. Estamos aqui onde? Agora, ao vivo, na embarcação, em pleno Safari Amazônico. Olha quanta gente espalhada do Brasil que vem conhecer o nosso Safari Amazônico. Dá um alô, pessoal! Estamos ao vivo no meio-dia! Alô! Estamos ao vivo, pessoal! Muita gente! Olha, gente, você pode observar, nós já fizemos hoje no passeio, nós já vimos os botos, interação com os botos dessa região. E também nós conhecemos a cultura indígena, até para ter algumas pessoas com o rosto pintado. Porque essa é uma cultura indígena, as pessoas se misturam com essa cultura. Porque nós, o Brasil é um só, o Brasil é rico em cultura. E essa cultura indígena que nós preservamos é maravilhosa. Eu quero convidar você, que nos assiste, a você vir conhecer o Amazonas. Está pensando agora, lugar para viajar, eu te dou uma dica. Vem para o Amazonas, desce aqui o Manaus, e vem conhecer os melhores Safari Amazônico que nós já conhecemos. Mostrar para você, a Amazônia de uma maneira diferente, com o livro Cadeiro do Iso, onde eu te mostro aqui as belezas da Amazônia. Eu quero conhecer você pessoalmente, e te mostrar aqui, virando uma sala de aula, falando da palestra. Até hoje eu pintei, olha, eu pintei aqui um pouquinho também, da floresta, do pessoal da Cribo, em plena floresta da Amazônica. E eu vou conversar com quem está ao vivo comigo aqui. Hoje eu vou ler para o meu câmera, para mostrar o meu negro. Estamos no meio do meu negro, estamos no meio do meu negro, com o sol navegando. E continuamos, olha, estamos só começando essa palestra, o Safari Amazônico, tem muita coisa para você. Agora, vamos perguntar o nosso amigo aqui em distante. Tudo bem, professor? Tudo bem. Como o senhor se chama? Eu me chamo André do Ferira. E que lugar do Brasil, o senhor vem? Belém do Pará. Olha aí, um abraço a você, Belém do Pará. Você que me assiste, Belém do Pará, olha só, o pessoal que me assiste aqui com a gente, um abraço, um estado maravilhoso, um abraço todo, por valência. Agora, o senhor contar as coisas assim, gente, como é que está sendo esse passeio? A gente, 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 visitou uma tribo indígena, conhecemos os costumes, conhecemos a tradição, eles têm apresentação, voltada para o turista. A equipe, muito boa, a gente teve a visita aos outros, você tem contato com a Ana Bresa, alimenta os outros, isso tudo é filmado. A gente teve uma experiência contagem, eu e a minha esposa, agora, nessa índia loura. Vem para Manaus, vem, aqui é muito bom, é lindo. Venham para o Amazonas, venham para o Manaus, essa equipe fantástica, parabéns à equipe, passeio muito bom, venham para o Manaus, visitem o Amazonas, Amazonas é vida, Amazonas é natureza, Amazonas é curtir, realmente, estamos maravilhados, muito obrigado. Obrigado, é isso aí, muito obrigado, é isso aí, Brasil, Brasil, vem correndo para o Amazonas, vim com o safário amazônico, o caminho do caminho do risco, o melhor caminho para conhecer a Amazônia, e esse cenário, muito maravilhoso, e esse cenário melhor, para mostrar para você, mostrou o nosso clima. Vamos para mais uma pessoa aqui, para mais uma pessoa, tudo bem, Luciano? Tudo bem, como é que você chama? Meu nome é Rio, convém de que lhe dá para o nosso Brasil. Eu sou do Piratão, do estado do Paraná. Estado do Paraná, pessoal, aplausos do estado do Paraná, gente, saímos agora do Pará, estamos no Sudeste, no Paraná, o senhor vai contar para a gente, como é que está sendo esse passeio aqui, e o senhor vai contar para todos os que nos assistam. Professor Brandão, é muito prazer, uma satisfação imensa, em caso de vocês, que realmente isso aqui foi mal, mas isso aqui é, nós aprendemos lá, nos ídolos, o nosso, então, se você fez alguma coisa, é básica, sobre o que é a bacia, mas isso aqui supera, em qualquer expectativa, que a gente pode imaginar. Vocês estão de parabéns, no trabalho deles, nós somos um país maravilhoso, e não precisamos sair daqui, para ir para a Europa, ou qualquer outra parte, ou para conhecer, a sétima, oitava, a bola maravilha do mundo, isso aqui, e a vida que tem que, para a nossa maneira, para a nossa maneira, vocês também, eu estou conhecendo a primeira vez, com a gente, um grande abraço a vocês, para vocês, um excelente trabalho, e depois de passar, o favor, essa minha esposa, agora, é esse, aqui, principalmente, tem tudo, para vocês, mostrar uma amostra, do que é, no Brasil, e o que representa a América, no São Paulo inteiro, grande abraço, para vocês, em todos os eventos, o trabalho deles, e a pergunta, está voltada? Ah, é prova, meu Deus, foi além da minha expectativa, foi mesmo? Foi mesmo? Muito bem, valeu, obrigada a vocês. Deixa eu fazer uma pergunta, aqui, o pessoal vai ter curiosidade, de saber, como é que vocês encontraram, a empresa, com o indicador de amigas, com a internet, conta para a gente, nós estávamos uma politicação, até, no próprio Odeon, nós estamos, hospedados, pois eu perguntei via, e a agência, e a agência, e a agência, e perguntar, me deram uma excelência, referência, e a agência, e a agência, e a agência, você, muito bem tratada, a agência, muito obrigado, é isso mesmo, olha, se você está interessado, você quer acompanhar, o nosso passeio, quer fazer a tua reserva, vai aqui, com o direto, já tem uma pessoa, já guardando a tua mensagem, agora, nesse momento, para te responder, para fazer a tua reserva, olha, se eu fosse você, já corria logo, faz tua reserva, porque a Amazônia, agora aqui, graças a Deus, as pessoas estão podendo viajar, e vindo, e nós, todos, em todos os autogólogos, a segurança, você vai ver, quando nós chegarmos, aqui em Manaus, você vai ver, em pouco, do que é, a base Amazônia, nós estamos nesse lado, eu quero mostrar aqui, para você, aqui ao lado, nós temos aqui, a Floresta Amazônica, tá bom, ali a Floresta Amazônica, deixa eu mostrar o câmera, agora, na Floresta Amazônica, olha esse contraste, maravilhoso, olha só, aí tem a Floresta Amazônica, agora a capital do estado, olha a capital Manaus, gente, ali a capital, do estado, inclusive, o Teatro Amazonas, o Porto, estamos bem no meio, do maior enteiro, da Floresta Amazônica, então, temos, como é, o passeio, então, para quem está em frente, aqui, do nosso passeio, estamos ao vivo, dá o seu like, deixa eu ver, quem está chegando, para a gente, para registrar aqui, dá o, o bônus está com a gente, obrigado, dá uma cena aí, aqui, muita gente chegando, indo para o Carneiro, o Turismo, o Menor Caminho, pela Aladonha, vamos lá, vamos lá, junto com a gente, o Pazão da Amazônia, estamos juntos, pessoal, olha, já viu um grande, o Santar Amazônica, vamos continuar, nós estamos vindo, para onde, pessoal, nós estamos indo, diretamente, para, o restaurante, e olha, o que tem preparado, para você, nesse fogo aqui, quando você vir, restaurante flutuante, no meio da floresta, mas, olha só, no meio dessa floresta, lugar flutuante, para conhecer, o pessoal já está, está com fome? Com muita fome, o que tem lá, o que tem lá, no meio da floresta, o que tem lá, o que tem lá no restaurante, para esperar o fú, olha só, olha, esperar o fú, olha, você que não conhece, vem para cá, vamos explicar o que vai esperar o fú, agora, me conta, o que está pintado, ou me conta essa pintura aí, foi numa aldeia, maravilhosa, indígena, gente, a gente já tinha coisa marquinha, eu coloquei o coca, maravilhoso, você está gostando do que você, sim, eu adoro, é, é, comenda, vim, colim para o cabelo, tem, tem que vim colim, vem no Brasil, vem no Brasil, vem no Brasil, para Manaus, realmente, são tão maravilhosos, e o Marcelo, ainda maravilhoso, também, obrigado, obrigado, vem cá, olha, eu quero te conhecer, eu quero ter o prazer, mostrar para você, o que é a região amazônica, de uma maneira diferente, vem para cá, como eu já falei antes, está pensando viajar, a férias está aí, batendo na tua porta, né, quer conhecer a Amazônia, vai para onde você, para fora, vem conhecer o Brasil, olha a floresta amazônica, incrível, nós costumamos falar, que nós vamos mostrar para você, a Amazônia, que o Brasil e o mundo conhecem, você realmente conhece a Amazônia, conhece uma região, de uma maneira diferente, aqui nós temos um livro aberto, uma experiência, e só você estando aqui, você vai aprender, o que é realmente a Amazônia, como está nessas águas, eu vou contar aqui, nadar nessas águas, e a floresta, que está em uma embarcação aqui, tendo muitas informações, acerca da nossa floresta, mas do nosso Brasil, e graças a Deus, eu quero agradecer a todos, a todos que nos acompanham, a todos os seguidores, que vai compartilhar, que já está com a reserva, vai com a reserva, porque muita gente, vai chegar conosco, para fazer a sua reserva, aqui no livro, Cadeiro do Isto, oitando aqui, encendendo, diretamente, no melhor cenário, do que o estado, o poder da terra, que é a nossa Amazônia, o nosso estado Amazonas, o nosso Brasil, a Amazônia Legal, e para todo o Brasil, no mundo, através do Instagram, um abraço, que Deus te abençoe, e olha, não esqueça, Olímpio, Carneiro Turismo, o melhor caminho, para conhecer, a Amazônia, um abraço, um abraço, a Amazônia,